Logo mais à noite serão divulgados os nomes dos melhores da propaganda em Mato Grosso. Na edição do Prêmio Gazeta de Comunicação, os jurados garantem a qualidade dos trabalhos dos publicitários do Estado está cada vez mais apurada. Os grandes vencedores do 19º Prêmio Gazeta de Comunicação já tem nomes. Foi uma maratona de reuniões e avaliações das mais de 400 peças entre rádio, TV, jornal e Grand Prix. Em cada um desses veículos, quatro categorias. Varejo, venda, institucional e serviço público. Na noite desta sexta-feira, também serão conhecidos os profissionais de criação, além de direção de TV, profissional de mídia, a agência e o anunciante do ano e o Prêmio Jovem Talento. Rogério Lorenzo é um dos integrantes do Júri Nacional e ficou surpreso com as peças publicitárias inscritas. Fiquei bem impressionado, positivamente. Acho que a qualidade em geral está bem acima daquilo que eu esperava ver. É a primeira vez fazendo aqui, participando da premiação junto com o Grupo Gazeta e estou bem estimulado. Alguns dos trabalhos apresentados vieram de estudantes de comunicação que se inscreveram para o Prêmio Jovem Talento. E Ricardo Posser, professor universitário, que também integra o corpo de jurados, disse que a boa impressão que teve é resultado da técnica aliada à criatividade. De maneira geral, o que chegaram até agora na final já estão bem filtradas, são as melhores que a gente conseguiu durante as quatro etapas de avaliação. Eu participei das outras quatro etapas e a gente conseguiu trazer o que há de melhor no mercado para esse momento aqui, para essa chegada aqui. O Júri Nacional vem complementar toda essa nossa visão, com uma visão de fora daqui e acaba trazendo visões que a gente não percebeu em outros momentos e acaba mostrando coisas novas. Paulo Berti é o presidente do Júri e também ficou muito satisfeito com a qualidade das campanhas. A gente está gostando, tem campanhas bacanas, teve empate em algumas categorias e eu espero que agora o rádio me surpreenda também, porque já venho há anos pedindo para o pessoal começar a pensar um pouco mais com carinho, um pouco mais de atenção na mídia rádio. Então vamos ver agora no julgamento como é que eles foram. Paulo participa da premiação do Grupo Gazeta desde a primeira edição e fez um balanço desses 19 anos do evento, que vem fomentando a publicidade local e valorizando o potencial dos profissionais do nosso estado. O que eu posso dizer é que o mercado evoluiu muito. No começo existiam algumas agências aqui e que se inscreviam aqui para o prêmio e hoje em dia o mercado tem, eu não vou falar centenas, mas dezenas de agências e muito boas com estruturas bacanas, com pessoal super profissional. E as produtoras também que vieram trabalhar para ajudar nas campanhas dessas agências também cresceram. Então eu acho que o Grupo Gazeta, através do prêmio Gazeta de Comunicação, ajudou e muito o mercado a se desenvolver.